Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos principais destaques do esporte desta sexta-feira. Grêmio vence o Flamengo fora de casa e fica na vice-liderança isolada do Brasileirão. Gaúchos jogam hoje no sábado pela Série B. Vôlei feminino vence a Sérvia pelo Grand Prix Mundial. E na entrevista de hoje, vamos falar do final de semana em Tarumã. E a gente começa falando da nova contratação do Grêmio, o goleiro Paulo Vitor. O jogador de 30 anos foi apresentado hoje à tarde. Ele que veio do Flamengo e vai vestir a camisa 48. E vai brigar por posição com o Marcelo Groi, Bruno Grassi e também com o jovem Léo, que inclusive foi um dos destaques na vitória de ontem sobre o Flamengo. Uma tarefa que parecia difícil, mas que foi alcançada e garantiu o tricolor na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Flamengo fizeram um jogo de alta movimentação. O Flamengo, na maior parte do tempo, atacando. E o Grêmio, com forte marcação e aproveitando os contra-ataques. Aos 25 do primeiro tempo, Luan, em jogada individual, passou pela defesa rubro-negra. E da entrada da área, chutou para vencer o goleiro Thiago. O Flamengo cresceu no jogo, levando perigo à meta de Léo, que brilhou fazendo esta defesa e garantindo o placar para os tricolores. O Grêmio, aproveitando-se dos contra-ataques, ainda teve chance de ampliar. Aos 34 do segundo tempo, um lance curioso. O goleiro Léo erra na hora de repor a bola em jogo. E na continuidade, chuta a bola nas costas de Leandro Damião. E por pouco não entra. Mas a sorte também estava do lado do goleiro tricolor. E foi isso. Grêmio, 1 a 0 contra o Flamengo, na ilha do Urubu. Agora vamos falar de Série B. Primeiro gaúcho a entrar em campo nesta rodada, o Brasil de Pelotas recebe o Figueirense, daqui a pouquinho, no Bento Freitas. O Xavante busca uma vitória para seguir subindo na tabela. Depois de vencer o Oeste na terça-feira e romper com uma sequência de três derrotas, o Brasil quer continuar vencendo. E para isso, quer aproveitar o fator local, lotando o Bento Freitas para o jogo de logo mais, com o Figueirense. A alteração em relação ao time que foi a campo no último jogo é a presença de Marcinho como titular, já que Elias está lesionado. O Figueira está na zona de rebaixamento e já soma sete derrotas no campeonato. A partida começa daqui a pouco, às sete e quinze. No sábado, pela décima quarta rodada, os clubes gaúchos continuam seu giro pelo Nordeste. O Juventude em Fortaleza contra o Ceará e o Inter encara o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Colorado, que enfrenta o CRB neste sábado, quer manter o ótimo aproveitamento fora de casa, onde conquistou quatro das suas cinco vitórias. Guto Ferreira poderá de novo repetir o mesmo time. O Inter quer vencer e torcer por tropeço de Vila Nova e América Mineiro para terminar a rodada no G4. Já o CRB vem em alta. Nas últimas cinco rodadas, conquistou quatro vitórias e é o inimigo direto do Colorado na tabela. Em caso de vitória, o time alagoano ultrapassa o Inter. A partida começa às quatro e meia da tarde, neste sábado. No mesmo dia, tem mais gaúcho duelando contra a time do Nordeste. O líder Juventude enfrenta o Ceará e quer pontuar. O time da papada é o único na competição que não perdeu fora de casa. Gilmar Dalpozo quer manter o mesmo time que empatou com o Náutico na terça-feira. A maior preocupação é o goleiro Matheus Caviccioli, que sente dores fortes no ombro e está fazendo fisioterapia. Já o Ceará ocupa a oitava posição na tabela e vem fazendo uma campanha irregular, alternando vitórias e derrotas. O jogo está marcado para as sete da noite. E neste 14 de julho, um dos mais tradicionais clubes de futebol do estado comemora 104 anos de história. O Alve Azul, que jogou contra o Real Madrid na Europa, conquistou cidadinos e também um campeonato gaúcho. Claro que a gente está falando do esporte clube cruzeiro, o nosso cruzeirinho. A repórter Clarissa Lima vai contar um pouco da história da equipe no TVA Esportes da próxima segunda-feira. Mas dá só uma olhada num pedacinho do que a gente preparou. Salve e glorioso cruzeiro, unido no ardor e na fé. Um passado de glória e pioneirismo. Assim é definida a grande parte da história do esporte clube cruzeiro, o estrelado como é carinhosamente chamado. Fundado em 14 de julho de 1913, em Porto Alegre, por décadas o Alve Azul foi a terceira força do futebol gaúcho. Campeão em 1918, 1921 e 1929, era um dos principais adversários da dupla Grenal. Inovador, o clube lançou em 1914 a primeira liga infantil. Foi também o cruzeiro que em 1953 fez a sua primeira excursão à Europa, Ásia e Oriente Médio. Tornando-se o primeiro clube fora do eixo Rio-São Paulo a viajar tão longe. O cruzeiro sempre esteve na vanguarda. Uma pena que ficou um tempo inerte e isso acabou com que as pessoas esquecessem um pouco do nosso clube. Mas hoje, de um tempo para cá, vamos imaginar 10 anos para cá, também o clube voltou forte. Nós vamos agora para o oitavo campeonato direto da primeira divisão. Temos agora uma ideia de centralizar bem essa informação de cruzeiro RS. Porque nós estamos na grande Porto Alegre, agora o cruzeiro é um clube super conhecido em todo o Rio Grande do Sul. Então, a ideia é cruzeiro RS, deixar forte essa marca, para que essa marca também saia depois para fora do Rio Grande do Sul. Porque a nossa ideia, sim, é no futuro bem próximo, estar jogando alguma série D, até C ou até B do brasileiro. Esse é o nosso objetivo e nós vamos buscar, sim. Parabéns, cruzeiro! E uma notícia de última hora abalou a terceirona gaúcha. A Federação Gaúcha de Futebol cancelou o jogo entre Grêmio Bagé e Três Passos, que ocorreria neste sábado, lá no Pedra Moura. Isso porque o time bagéense, no jogo de ida, teria escalado irregularmente o jogador Vitor Oliveira, que entrou em campo no segundo tempo. O Vitor teve seu contrato expirado em 2 de julho, ou seja, estaria inativo e sem condições de jogar. O caso vai para julgamento no TJD na próxima terça-feira. O Grêmio Bagé pode até ser eliminado da competição. Falamos agora de futsal. A Liga Gaúcha tem cinco jogos neste final de semana, válidos pela 11ª rodada, que começou na última terça-feira, quando o Atlântico de Erechim ficou apenas no empate com o Bento Futsal. Lá em Erechim, três gols para cada lado. Já na quarta-feira, a Soeva venceu o Guaraní Espumoso em Venançoares por 3x1, em jogo válido pela 9ª rodada. Você confere agora os jogos desta sexta e sábado. Daqui a pouco, às 8 da noite, a LAF busca subir na tabela e recebe enlageado a Atecel de Caxias do Sul. Já no sábado, quatro jogos. Em Seubac, a SASE joga contra a AES de Sobradinho, às 8 da noite. Também tem jogo para assistir quem estiver em Espumoso, no mesmo horário. O time da casa, o Guarani, terá um confronto contra a vice-líder Azif de Ibirubá. Já às 8h15, dois jogos. O Bento Futsal vai até Venançoares enfrentar a Soeva, em jogo válido pela 10ª rodada. E pela 11ª, a Abelk, de Boa Vista do Buricá, recebe o América de Itapera. E para quem acordou de madrugada para ver o vôlei feminino jogar em terras japonesas, não se arrependeu, o Brasil ganhou com autoridade a primeira partida da 2ª fase do Grand Prix Mundial. Na abertura da 2ª semana do Grand Prix de vôlei, a seleção brasileira deu troco na Sérvia e devolveu o placar de 3-7 a 0 da 1ª fase. Desta vez, o jogo foi em Sendai, no Japão, e o Brasil mostrando força e intensidade superou a equipe europeia. O 1º set foi marcado por muito equilíbrio no placar, que fechou em 26 a 24. Já no 2º, as brasileiras passearam em quadra, 25 a 17. No 3º set, as Sérvias chegaram a estar na frente, mas as comandadas de Zé Roberto se superaram e venceram, não dando chance às rivais. Próximas adversárias são as tailandesas na madrugada de sábado, 5h30 da manhã. É preparar o mate mais cedo e torcer. E vamos falar agora de automobilismo? Em Viamão, a pista está liberada para pilotos e máquinas inscritos esta noite no Racha Tarumã. Quem fica na arquibancada paga só R$ 20,00 para curtir as brigas pelo ranking Top 10 Área 51 e Tamé, além do show das cadeiras elétricas com o Márcio Pimentel e o Walter Marquette. O Racha Tarumã começa às 9h da noite no tradicional circuito de Viamão, que promete muitas atrações todo o final de semana. E quem está aqui conosco para trazer mais informações é o organizador do evento, Darcy de Azeredo Júnior. Boa noite, Júnior. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. O Automóvel Clube agradece esse espaço aberto por vocês. Nós agradecemos também pela presença. Eu queria saber como é que é a programação desse final de semana, porque tem bastante atração, né? Esse fim de semana tem bastante atração e ele está voltado para todo mundo, vamos dizer assim. Na sexta-feira nós temos o tradicional Racha Tarumã. Sexta-feira hoje, né? Sexta-feira hoje. Daqui a pouco estou por lá. Onde, além dos pegas tradicionais, hoje vai ter o desafio do ranking da Área 51, que é um grupo que surgiu lá, nos carros mais rápidos. Eles tiveram essa ideia de organizar uma competição. Entre eles e eles vão lá e executam com maestria. Nós cedemos a pista e atendemos eles da melhor maneira possível. Amanhã nós temos o Track Day, que o Track Day é a chance das pessoas poderem andar com o seu carro de rua ou com o seu carro de competição, mas que eles não competem usando a pista. Podem levar um carona a bordo. Claro que nós verificamos tudo, né? Se o carro é bem seguro, se tem um arco de proteção, se tem um bom banco, um bom cinto. E tem que estar inscrito previamente, né? Sim, se inscreve previamente ou se inscreve na hora. Na hora custa um pouquinho mais, né? E coisa. Mas ele se inscreve e daí ele pode andar. A gente divide por categorias, para que não os mais rápidos, não andem com os mais lentos. E se a pessoa quer levar alguém, um amigo, pode levar para dar umas voltas, né? E ao final do dia tem uma competição dentro do evento, que é o Time Attack. A gente pega os cinco mais rápidos de cada categoria, coloca eles para darem poucas voltas, para fazer uma premiação de primeiro a terceiro, para ser o mais rápido da sua categoria naquele dia. Então amanhã é para quem gosta mesmo de racha e para fazer num lugar seguro, onde deve ser feito e não umas ruas, né? Não, para quem gosta de andar na pista, no circuito. Racha é hoje, amanhã é o circuito. Ah, certo. E no domingo nós temos uma novidade, que é a estreia do Moto Day. Para aquela gurizada, vamos dizer assim, que quer ficar dando pau na rua, acelerando na rua, não façam isso. Vamos tratar um ano no domingo, nós a partir das nove da manhã já vamos estar com a pista aberta, das nove até às cinco e vão para lá, passem o dia conosco e aí também é uma arrancada com cronometragem, com sinaleira para organizar. É muito legal, a gente já faz isso na primeira sexta do mês, mas nós concluímos que estamos fazendo muito pouco pela comunidade, então vamos abrir os domingos agora também para levar eles para lá, tirar eles da rua para eles se acalmarem, como a gente diz. Tá certo, quem quiser mais informações pode entrar no site, né? No site, www.rachataruman.com.br ou ligar por 3485 1510, que é o do Automóvel Clube. Tá certo, Júnior, muito obrigada pela tua participação aqui, sucesso no evento deste final de semana. Eu que agradeço, muito obrigado por essa chamada da TVE, muito obrigado pelo teu programa. Estou esperando todo mundo lá, tanto a turma que gostaria de hoje, a turma que se enquadra no sábado, e a turma das motos no domingo. Estamos esperando vocês por lá. Tá certo, muito obrigada. E sexta-feira, aqui no Plano de Jogo, você já sabe, é dia de agenda esportiva. Confere aí. Neste final de semana acontece a 31ª edição do Campeonato Estadual de Atletismo Master. As provas são realizadas no estádio José Carlos Dauti, na Sojipa. A organização é da AVEGA, Associação dos Veteranos Gaúchos de Atletismo, nos dias 15 e 16, a partir das 8 da manhã. 460 atletas participam neste sábado da Copa Canoas de Judô Sub-15, promovida pela Federação Gaúcha da Modalidade. A competição programada no Centro Olímpico do município é uma etapa do Circuito Estadual de Judô e vai definir a seleção gaúcha para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-15, a ser disputado em agosto na Bahia. No ano passado, o Rio Grande do Sul conquistou 10 medalhas. E tem muita emoção, barro, poeira e velocidade em duas rodas este sábado e domingo no interior do estado. Na remodelada pista municipal de Caxias do Sul, o tradicional circuito da Ascavia acontece a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. E em comemoração aos 52 anos do município de Dona Francisca, na região central do estado, mais de 200 pilotos e motos disputam a terceira etapa do Campeonato Estadual de Velocross em uma pista montada dentro da cidade. A competição integra a 35ª semana de Dona Francisca. E o plano de jogo fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Uma boa noite, bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.